a criança. Então, realizaram uma reunião com a matilha, mas quando ouviram que iriam adotar o menino, todos acharam que era uma piada, porque em suas mentes, os humanos eram perigosos. Enquanto o rei da matilha hesitava, a pantera chegou. Ela trouxe um alce para a matilha como presente e pediu para manter o menino ali, mas a decisão ainda era do rei. Enquanto ele observava o menino de perto, um visitante inesperado entrou. Era o tigre, que havia acabado com a família do garoto e agora estava com a pata ferida. Como o rei lobo era o mestre da floresta, o tigre o odiava tanto quanto aos humanos. O tigre malvado queria o menino para terminar o que ele havia começado e disse que era melhor não o desafiar. Vendo a arrogância do tigre, o rei lobo não aguentou mais. Então, ele decidiu adotar o menino e ordenou que os lobos se preparassem para a batalha. Vendo os lobos se aproximando, o tigre, que estava em menor número, disse que um dia ele se vingaria e fugiu. Essas palavras foram uma provocação ao rei lobo, que declarou que sempre protegeria o filhote humano. Sob a proteção do rei lobo, o menino cresceu na floresta.